Eu nunca esqueci O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Onde ela trabalha O mulher que machucou meu coração Onde ela trabalha O mulher que machucou meu coração É triste demais Um homem viver Apaixonado Como eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci Como eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci Do jeito que eu vivo Está muito triste Nesta minha situação Ela não lembra mais de mim O nome dela não sai do meu coração Ela não lembra mais de mim O nome dela não sai do meu coração Eu nunca esqueci Daquela mulher que eu amei Onde ele tem O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração É triste demais É triste demais É um homem viver Apaixonado Que eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci Que eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci É triste demais É um homem viver Apaixonado Apaixonado Como eu vivo por a Maura Que eu vivo por a Maura Que que eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci Que eu vivo por a Maura Já mandei Como eu vivo por a Maura Que dela eu nunca esqueci Seis, você vai ficar sabendo!